Tá vendo? Três tumultuadas. Um, dois, três. A gente tira aqui, ó. Eu quero um caminho só, ó. Cadê o tumulto? Aqui vai dar fruta. Tirei os irmãos brigando com o outro. O de trás fica, que tá batendo sol. Esse tumulto aqui, ó, arranquei fora. O de trás fica e o irmão da ponta fica. Abri a planta. Agora, digamos que você fala assim, Sérgio, eu quero encurtar mais a planta. Quero encurtar mais. Então eu falo assim, bom, ainda não mexi nessa ponteira. Aqui tá zoado. Tá muito zoado. Vamos olhar pra trás. O que nós temos depois dessa ponteira? Uma virada pra lá, ó, essa aqui. Vou tirar a ponteira. Isso aqui tá fora do lugar, ó. Nós temos essa ponteira, tá legalzinha. Mas embaixo dela, nós temos uma aberta aqui pra direita e uma aberta pra esquerda. Dá pra entender? Uhum. Direita e esquerda. Meu olho já tá mostrando que a tesoura quer vir aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Repara. Ó o caminho aqui. Deixei uma bacaninha longe da irmã de cima. Elas não tão assim. Ó. E outra irmã mais longe delas. Uma, duas, três irmãs. Lados opostos, sem briga. Então não é chegar com o facão e dar paulada. Tem raciocínio. Aqui, simples. Quer ver? Vou fazer uma pergunta. Temos que abaixar toda ela. Toda ela. Aqui tem uma galinha razoável. Eu quero abaixar ela, mas aqui embaixo tem uma galinha bacaninha pra cá, ó. Ó. E aqui essa ponteira vai crescer lá e eu não quero. Olha que simples. Vai dar fruta aqui. Abaixa. Então você arrumou a estrada principal. Vamos tirar fora. Aqui tá muito mutuado isso aqui. Isso aqui também pode tirar. Então você vê, nesta guiazinha, já tem três, quatro ponteiras que vai dar aqui três a quatro frutas em cada ponta. Aqui ela vai ter uma dúzia de mexerica. Com certeza. Então tiramos o primeiro galho estumultuado com serrote. Agora você vem com a tesoura. Agora nós vamos fazer a outra parte da poda, que é o que nós estamos fazendo. Por exemplo, aqui, ó. Vamos examinar. Aqui tem dois juntos. Não pode. Já tirou um pra não me atrapalhar. Aqui tem uma legal e uma legal aqui. Uma pra direita, uma pra esquerda. Bem legalzinho. E aqui nós temos aqui o encumpridamento. Aqui, você fala, Sérgio, nós estamos renovando. Estamos. Então vamos atrasar de vez essa guia? Pode. Por quê? Porque tem duas bonitas aqui atrás, ó. E tem uma metatizora aqui, ó. É um jeito. Olha lá. Olha lá. Tiro o toque aqui. Abaixar o andar aqui. Não tem uma bonita aqui e uma embaixo? Eu tiro a do meio que é a ponteira. Olha como ela ficou bonitinha. Olha aqui. Olha aqui. Aqui é a mesma coisa. Olha. Olha a renovação disso aqui. Olha. Aí o teu olho já está mostrando. Você está falando, nossa, que coisa horrorosa isso aqui atrás. O que que isso está fazendo aqui? Teu olho já fala, ah, amiguinho, meteu o serrote aqui. Está fora de lugar. Aí você olha melhor. Fala, mas e se eu metesse o serrote aqui? Não estou achando isso legal. Não estou querendo. Quando você tem dúvida, você tira primeiro de trás com o serrote. Examina se você vai tirar esse também ou não. Porque aqui tem uma opção boa. Aqui tem uma atrás, legalzinha, já bem bonita. Tem uma legal. E tem uma legal aqui na ponta. Aqui eu faço essa opção. É uma opção. Eu tiro as internas. Tiro essa baixa semi-morta. Olha que vai ficar bonitinho. Tiro essas aqui, fininha, porque não tem sentido nenhuma. Olha que encumplidamento bonito, ó. Olha que galha bonita a ponteira, ó. Olha aqui. Olha. Aqui você sempre abaixa um pouco. Olha. Olha que galha bonita. Então, se ela está bonita, eu deixo então isso aqui. Aí eu cerro aqui. Eu cerro aqui. Posso deixar essa. Se tirar aqui também, não vai acontecer nada. Porque aqui está com três. Também está bonito. Mas no caso, poderia deixar todos assim. Tirando o estoco. Teria que tirar de todo jeito. Isso está errado. Ele está para dentro. Ele está para dentro. Já tem para fora, ó. Aqui está errado. Aqui tem que meter um serrote. Esse estoco está errado. Porque tem duas bacanas para fora, ó. Está para o meu nariz, ó. Aqui é onde está o meu nariz. Está aqui. Está lá para dentro. Está fora. Nariz que manda. Aqui, ó. Essas pontinhas que vão ficar, eu tenho que tirá-la mais frutinha. Não necessariamente. Aqui embaixo tem um olhinho. Esse pontinho preto. Vai nascer um galho que ano que vem, que vai frutificar. Então, eu deixei aqui atrás de propósito, para não ficar muito pelada aqui a planta. Está muito pelada aqui. Está aí nesse caso que estão secos. Então, os secos. Tira. Tchau. A palavra que você falou. Tira o seco por total. Não deixa toco. Não pode deixar nada de toco. Olha a diferença. Onde estavam aquelas galhas? Cadê aquela planta? Aqui, essa ponta, nós arrumamos. Agora, tem mais lá para trás. Tem. Ali está tudo errado. Mas, entendeu o raciocínio? Um caminho principal, abriu numa principal, que vem para o teu nariz, e duas, três nas laterais. Pronto. Assim, a planta fica aberta e você renova uma planta abandonada. E nesse caso, que tem esse galho seco aqui, não tem problema? Não, tem problema. Tem que serrar. Vai serrar. Rentinho aqui. Isso aí tem que ir fora. Tem que serrar aqui, ó. Deixar a rede e passar tinta. Tem que serrar isso aqui. É estranho um pouco, né? Mas... Não faz mal. É óleo, né? Não é latex, né? Não faz mal. É para mostrar que cor que é isso aí. Esse daí é vermelho e esse é branco. Branco. Ó, vem cá. Já que o vigírio está filmando e vocês estão vendo a primeira vez, vocês vão ver uma diferença aqui, ó. Estou passando tinta agora, mas podia ser a pasta da bordalesa, tá? Do sulfato de cobre que ela é desinfetante. Ó o outro podre aqui. Nós vamos limpar ela. Nós só mexemos um pouco. Aqui, olha... Tem que evitar esse tipo de tinta? É melhor... Latex. Latex. Porque o que tem thinner dentro dela, ela não é grave, mas o latex é melhor um pouco. Só isso. É meio agressivo. Isso, é. Não é nada dele. Eu não achei pincel. Não, não faz mal. Você tinha tinta. Aqui é só uma demonstração. Eu fiz um monte de tinta. Não, não faz mal. Ó, repara. Cadê a esponjinha? A escovinha? Eu vou limpar aqui, porque primeiro a gente limpa bem antes de pintar, né? Pega uma tinta velha que você tem, uma latex qualquer. Qualquer tinta serve. É para fechar o lugar do cerrado como se fosse um band-aid no dedo, entendeu? Evita vir sugador, cupim. Ó, ó. É limpeza. A planta está muito judiada. Então, antes de você pulverizar, que você vai pulverizar ela amanhã, você tem cúmulos? Tem. Serve. Se tivesse calda bordalesa, serve. E se você tivesse o óleo mineral... Tem. Um dos três serve para desinfeitar a planta. Qualquer um dos três. Qualquer um dos três. Deu para entender? Calda bordalesa, cúmulos... Ou cúmulos, ou você lave ela com óleo mineral, a planta toda. Eu tenho os três. Usa uma delas, qual que você quiser. Qual que você achar mais simples. Nada contra. Olha como a planta vai gostar. Você fala, Sérgio, mas ela trabalha assim, caprichoso? Sim, senhor. Mas o Brasil é esculachado. O Brasil, vocês não podem ser esculachados. Olha só. Como é que aqui vai entrar doença? Fala para mim. Reparem. Sérgio, tem que fazer trabalho artístico? É, sim, senhor. Exatamente. Você aqui evita de entrar água ou cupim. Umidade. E cicatriza melhor. Olha só. Olha que trabalho limpo. Como é que vocês querem cortar a árvore dando faca ousada? Conta para mim. Não sai. Ficou. É possível pôr da árvore dando faca ousada? Você não pode deixar ela machucada, gente. Isso não existe. Olha que coisa limpa, decente. Olha outra aqui no meio. Estamos fazendo só de brincadeira, mas é o que acontece, meu amigo. Olha aí. Você está protegendo a planta. Onde você meteu o serrote. Não pode fazer com cal. Pode mais ter serrote. Pode, com cal também pode fazer. Pode, com cal também, né? Mas o cal sai, né? Não, o cal também você pode passar. Se você não tem nenhum dos três produtos, você pode passar água com cal grosso aqui. Pode? Pode sim. Você não é obrigado a comprar produto. Às vezes você tem cal sobrando. Gesso não. Gesso também. Gesso é um cal? Pode sim. Você usa o que você tem na mão. Tudo que é a base de cal serve, viu? É excelente. Um látex, então, é melhor látex a base de água, né? Melhor. Porque é mais barato e você não precisa comprar coisa cara. A base de água, né? A base de água. Evitar solvente. Nós estamos fazendo isso agora porque é só uma brincadeira porque ela não tem látex. Mas estou dando a ideia... Eu tenho, eu não achei pincel. Não faz mal. Olha, eu estou dando a ideia da limpeza pós-cerrada. Aqui passei a escovinha. Olha como ela está limpinha. Olha a irmã dela como ela está uma porcaria. Tinha que tirar uma foto antes. Não, então. Mas agora... Não, tem como tirar foto daqui. Mas ele vai passar na televisão. Viu? Viu o Dico vai pegar a televisão? Ele está filmando. Vai passar. Ó, segura aqui. Repara, o Virgílio pode filmar aqui, ó. É só entrar. Ela... Dá tua escovinha um pouco, Lúcio, por favor. Virgílio, só para ela marcar uma coisa. Dá a volta para cá se você conseguir. Mostra a planta como ela está com esse esbolor que é normal da natureza. E olha, simplesmente passando a escova primeiro nela, limpando. No outro dia você vai pulverizar. Então tem que pulverizar a árvore agora, que é tratamento de inverno. Estamos desinfeitando a planta, que ela está cheia de mofo. Primeiro a gente limpa com uma escovinha, ó. Olha o que ela é. E olha o que ela vai virar, ó. Quer ver? Nada de cerda de ferro, hein, que vai riscar. De nylon, para não machucar. Você não pode machucar a casca. Se a árvore estiver com fruta, não mexe? Não, se ela já está com fruta, é difícil uma árvore abandonada, feia, dar fruta. Viu para entender? Ela só vai começar a dar fruta se ela estiver bem tratada. Agora, esse tratamento que nós estamos falando, se faz realmente junho e julho. Época que a planta está sem fruta. Época de inverno. Época de desinfetar os pomares com pulverizações e limpeza de casca. Então repara, nós estamos fazendo aqui um mais ou menos. Ó. O que você acha? A planta vai respirar melhor agora o tronco? Ela limpa ou ela é cheia de fungo? Porque isso é fungo de umidade, de sombra. É sombra. Esse fungo nasce na sombra. Ora, se nasce na sombra, o que essa planta está indicando para você que tem esse fungo? Eu estou na sombra. Ela está te falando. Tem coisa me sombreando. Aí você olha no teu entorno, olha quanto a sombra faz nela. Ela está falando, isto não é doença. Isto aqui é fungo de sombra. A árvore de fruta não vive na sombra. Aí você olha no teu entorno e fala, opa, tem dez coisas erradas aí no meu pomar. Diminuiu a copa dos vizinhos? Diminua. Não, é minha. Não. Não, diminua a copa das plantas do vizinho, do vizinho dela. Não, não, do vizinho dela. Olha aqui, eu fiz só um pouquinho, tá? Você fala assim, mas Sérgio tem que tratar assim as árvores do pomar? Sim, senhor. Mas eu pensei que era para dar pontapé nelas. Não, dar pontapé em você mesmo, não nela. Nada de brutalidade. Olha, fiz só um pouquinho. Então, depois que você limpa até o tronco, tira tudo isso em volta, não pode acumular. Deixa aberto, limpa até lá embaixo. Podou? Arrumou, tenho os dez pés de fruta. Hoje acabei. Poder, limpei, escover. O que eu vou fazer amanhã? Pulverizar a planta inteira, ou com óleo mineral, ou com cúmulos, ou com a calda bordalesa, dar um banho na árvore até o tronco. É trabalho de inverno. Espreio, né? Espreio, a máquina pulverizar, molhando o tronco, escorrendo. Porque aqui tem muito micróbio parado embaixo da casca. Não é meia boca, não. É molhar a planta inteirinha. Como é que você, depois, fazer isso, pôr esterco de galinha longe da planta, pode abrir meia lua assim, colocar duas para lá, longe lá meia lua, joga duas para lá, cobre o buraco. Põe capim seco em volta da tua árvore, longe, cama morta. Como é que você pode falar que essa planta em agosto, setembro, não vai reagir? Não acho que vai reagir. Como não? Não precisa ser bido, não. Está na cara que vai reagir. Segura. Depois, conforme ela reagir, daqui dois, três meses, o Virgílio volta aqui, nós vamos filmar essa mesma planta lá para setembro, outubro. O que é que aconteceu nela?